Olá pessoal, muito boa tarde, vamos ao nosso comentário de fechamento no índice Ibovespa, no pregão desta quinta-feira, mais um dia de pressão vendedora, caminhamos na ponta contrária do restante do mundo, os mercados europeus fecharam em alta, o mercado americano também, seguindo em direção ao alvo projetado no gráfico, conforme a gente já vem mostrando para vocês, e o nosso gráfico apresentou-se de forma negativa, já vamos colocar aqui ao fundo para vocês, colocar o índice Ibovespa, fechando aqui com uma queda na faixa de 1%, testando, vejam bem, a média de 21 períodos e muito próximo do retorno do canal de alta, seguindo sem maiores sobressaltos aquela trajetória ascendente, que mantém tanto a terciária quanto a secundária de alta aqui no nosso principal índice. Este recuo, conforme também comentamos a vocês, de um certo modo até esperado, é saudável, permanece ainda dentro daquele cenário um pouco mais lateral, e teremos alguma modificação mais clara no rompimento lá dos 57 mil pontos, formando mais um pivô, e através da formação desse segundo pivô poderíamos projetar aquele álbum de 60 mil pontos, que também comentamos no nosso comentário semanal. Dow Jones, vou colocar aqui o gráfico do mercado americano, ontem pressão vendedora, hoje pressão compradora, fechando inclusive com nova máxima, e confirmando a nossa expectativa de teste da região lá dos 15 mil e 700 pontos. Bom, vamos dar aquela revoda nos nossos setups, estamos com posição em Semig, Semig que tinha batido muito próximo do nosso alvo, dois pregões atrás, agora dois pregões corretivos, mas segue ainda dentro do contexto favorável, a Eneve faltou exatamente um centavo para o nosso alvo, inclusive a Eneve ainda tem que colocar aqui no gráfico para vocês, ela era antiga MPX, vocês devem lembrar, em função da saída do controlador, que foi o Eike Batista, estrategicamente a nova proprietária preferiu trocar de nome, então agora não é mais MPX, a Eneve, já estamos agora com a Eneve carregada aqui, e a Eneve por um centavinho não bateu no nosso alvo e agora até deixou um martelinho. Como havíamos comentado, se amanhã não bater no alvo, ele stop, stop de tempo nela, justamente em função até dessa figurinha aqui, que particularmente para quem está vendido, eu não gostei nada, nada, nada. Então, vamos ficar atentos aqui para amanhã encerrar esta operação. Eletropaulo seguimos com 50% da posição, inclusive estamos à expectativa do pullback, e aí se confirmar o pullback em 9,21 nós vamos repor o 50%, então a gente alijou risco de 50% da posição, estamos mantendo para o segundo alvo e se houver um novo recuo amanhã 9,21 vamos deixar uma ordensinha morta aqui esperando o pullback para entrar novamente na Eletropaulo, estopando tudo a 8,94 e o alvo em 9,90, então só que é 50% do lote, ok pessoal? Peman, que é outra posição que compramos, segue ascendente, marcou nova máxima hoje, seguimos comprados nela, tivemos o stop automático de Rapt, Rapt também foi madrasta aqui com a gente, porque tinha violado o nosso stop ontem, marcamos stop automático, saímos aqui no 12,91, que foi a mínima marcada do candle anterior, desculpe, 12,68, não 12,91, 12,91 foi o fechamento, e depois ela recuperou-se e fechou inclusive com um martelinho acima da média de 21 períodos aqui dando uma sinalização de reversão. Então tomou o nosso stop automático a 12,68 e acabou recuperando-se. E também acabamos estopando o Pomo e o Rapt, justamente em função dessa recuperação da Rapt, fechou a 0,47, nós montamos a 0,47, então até pela disciplina operacional resolvemos encerrar o setup do long and short agora também no fechamento, apesar de que nesse patamar aqui ainda julgamos que está bem interessante pela distância das médias, fechou com mais de 6% em relação à média de 9 períodos, até vou colocar aqui para vocês entenderem o raciocínio, colocar Pomo, vamos fazer aqui a indexação com o Rapt, olha só, se pegarmos a diferença para a média de 9, estamos falando de 8,21, normalmente nessa distância tem repique, então para quem não entrou, esse patamar aqui ainda está interessante para montar. Nós estamos seguindo a disciplina operacional, então resolvemos encerrar. Então, eletropaulo seria a possibilidade de setup para amanhã, pessoal, porque aparentemente está fazendo um pullback, deixa eu desindexar aqui, botar eletropaulo novamente para vocês, eletropaulo, se vier a 9,21, ordenzinha morta aqui no pullback esperando para uma nova entrada no 50% restante do que tínhamos. Lembra a todos que amanhã já estaria em São Paulo preparando o nosso encontro e no sábado, dia 26, com muita satisfação, aguardo vocês, todos que se inscreveram para a nossa palestra, para o nosso encontro, nosso momento de compratenização aí e poder conhecê-los pessoalmente. Desejo a todos um ótimo final de tarde e nos encontramos no sábado, quem comparecer ao nosso encontro. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!